E aí, o que que tu achou da voz dele no filme? Achei... média. Média? O que que é essa nota média? Tipo, eu não achei muito bom, mas eu também não achei ruim. Eu acho exagerado. Sabe o que que tu acha exagerado? Que tu tá acostumada a escutar K-pop, exo, com aquela voz sem emoção, sem visceralidade. Não tem nada a ver. Tem muita gente que canta bem no K-pop. Muita gente. Cantam bem, mas não com essa... Ele não é coreano, é outra coisa, é outro estilo de música. Tu acha que tem a ver com o idioma? Não, não tem a ver com o idioma. Eu tô falando com o gênero de música. Tem pop, tem K-pop. Isso daí é o que? É música country? Assim que fala? Tu acha não? Isso aí é pop. Pão, dum, pá, mais rock do que... Eu tô acostumada com pop de agora. Pop? O que que é o pop de agora? Pop de agora, música atualizada, tipo... Não existe pop de agora. Pop é pop. Ah... Peraí, eu tô falando que ele, assim, cantando, tá parecendo música country. Música causa é aqui, ó. Mas é, a voz dele convida muito pra ele. Eu acho que é por causa da altura, porque ele é barítono. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Bateu pra nós aqui, foi um pedido da Uber Black, na verdade, pra analisar o Rayan Gosling, o nome? Gosling, o Rayan, o Ryan Gosling, o Aaron Gosling, alguma coisa assim. Ah, Cristina, vocês já viram que ela não gostou da parada. Que ela achou que ele canta... Mas eu queria mostrar ele cantando de verdade pra vocês. Pode ser? Pode ser? Obrigado, pode ser. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e o teu comentário com o coração. Então, me chama de lindão, porque tu não vai estar mentindo. Eu sou... Fala pra galera o que acontece quando eu saio aqui na frente, aqui. O alvoroço que é. Os cachorros latindo e as pessoas tudo correndo atrás, me chamando de quê? De lindão. Não, de lindão. É que tu ouve, tu ouve diferente, teu ouvido tá invertido. A galera me chama de lindão, sim. Pra quem quer cantar bonito, a base do canto. Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto. O link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá. É o seguinte, Cristina, ó. Beleza, tá? Essa música aqui é o que a gente chama de... Ela tem um estilo bem musical, tá? Tipo musical da Brother. Tá com sono? Não. Tipo musical da Brother. Tipo essas coisas bem... Olha o que a música ela tá falando. Tu queria que ele cantasse igual o cara, aquele alemãozinho lá do Exo, de franjinha? Imagina. A voz dele é muito bonita, tá? Vem um homem brigar por... Não, antes de tu ficar falando a voz dos outros, procura ter informação. Procura saber que tu não pesquisou sobre ele em si. Ele solo, a música solo dele. Depois tu pesquisa e aí tu vai reclamar da voz dele, tá? Tá, mas é o que eu tô te falando. E não é dele que a gente tá falando agora. Tá, não é dele. É a análise desse aqui. Mas tu entende que é diferente o jeito de cantar. Não quer dizer que seja ruim. Tu só não tá acostumada com esse estilo, tá? O que eu achei até estranho. Porque eu vou te dizer, esse filme pra bombar... Isso aqui eu vejo uma falha, galera. Era muito grande com o jovem. Tipo, a galerinha vai pra o cinema e não vai gostar desse filme não, cara. Tu gostou desse filme? Tipo assim, tem os temas assim que eu gostei falando sobre mulher, assim e tal. Sim, eu acho que só fala sobre mulheres esse filme. Não? Praticamente. Praticamente, então. Mas eu acho que musicalmente não gostou. Musicalmente não. É, eu sabia que ia dar essa faia aí, viu? Porque... Aquela outra música lá, que teve no filme no comecinho... Não vou lembro de quem era exatamente, mas aquela lá era boa. Que ele tava na lareira? Não. Que começou. Uma de agora. Não sei se você escutou. Rian... Não é dele. Não é dele. Quem é que canta, não? É uma cantora lá, tipo... Ah, não, tá. Tá, beleza, então. Aquela foi a única música do filme que eu acho que vou. É? Vamos ver. Nick... Minhajei. Ali, ó. Barbie War. Barbie War? Vamos ver, vamos ver a Nick Minhajei no Barbie War. Aqui? Uhum. O louco, mano. O que que é isso aqui? Mas isso aqui... Falava sobre... Já faz um mês, será que é isso aqui mesmo? Isso aqui tava no filme? Não. Tava no final. Que deu no começo. Só pesquisa Barbie e música. Ó, Nick Minhajei, Barbie, tá? Ó. Será que é isso aqui? Também não. É mais fácil tu pesquisar Barbie. Aqui? Não. Aqui? Era Pink alguma coisa. Pink. Mas... Não é da Nick Minhajei essa. Pink. Pink. Barbie, Band-Aid, esse aqui? Esse é Pink. É. Acho que é essa daí. Essa música tá no filme. Uhum. Mas e aí? Vamos ver. Sei, acho que é outra. Não, era aquela ali que tu botou agora. Essa aqui. Essa foi a música que deu. Essa foi a música que tu gostou no filme. Uhum. Tá, então não foi de todo ruim. É o seguinte, ó. Esse cara aqui, que tu não curtiu, o Ryan Gosling, o Ryan Gosling, o Ryan Gosma, Bala de Goma, ele canta, cara. Tá ele cantando aqui. Aqui eu concordo contigo, que isso aqui é um couture, ó. E a voz dele não tava pegando muito. E a voz dele o quê? A voz dele não tava pegando muito. Ele é mais barítono, entendeu? Tu não vai ver ele cantando. Que uma coisa, tu tem que concordar. Nós estamos numa era onde o homem quer cantar com a voz fina. Demais. Ó, pode achar ruim o que eu vou falar. Mas na minha época as coisas eram separadinhas. Homem cantava grosso e mulher cantava fino. No K-Pop não são todos. Depende da voz da pessoa. Tem homem que tem voz fina, tem homem que tem voz grossa. O cara ali que tava reclamando. Eu tô falando de homem querendo fazer o isto, o gritinho só. Não canta. Ah, onde é que tu viu isso? No K-Pop eu vejo. Tu vê algum homem no K-Pop com a voz do Elvis ou do Willie Nelson? Baby, hi, firolis, wage break to today. Tu não vê. A voz do Nandinho do BTS é mais ou menos assim. A voz dele é grossa. E ele não acha negócio. Não, a tonalidade que ele canta é grave. Mas ele já canta assim, ó. Se ele fosse cantar a mesma coisa do Willie Nelson, ele ia Baby, hi, we're in love. Não tem essa coisa do Quando tu vai falar com ele Oi, K-Pop, tudo bem? Ele não vai falar Olá, tudo bem? Everybody, wow. It's a surprise. Wow, I love you. Ele não vai falar com esse Eu ia falar Porque as vozes estão cada vez mais perdendo o corpo. E a referência de voz masculina Tá indo pro Beleléu. Tá todo mundo cantando na mesma altura. Homens e mulheres estão cantando na mesma altura. Eu sei que vai ter um monte de gente Ai, que comentário, Macheus. Ai, que comentário retógrado. Não tem nada a ver, gente. Essa é a real. A galera estranha. Tu estranha essa voz aqui, ó. Porque no cenário atual Só tem vozes agudas cantando. Porque nas músicas que eu tô escutando Que eu escuto há anos já Tipo K-Pop, Pop Música clássica, antigas que eu gosto Não tem esse tom aí de voz Tá, tem aquelas músicas lá Tipo, aquela So this is love Aquele cara, ele canta grosso. Então Então Mas ele é um dentro de um milhão Tá se extinguindo a referência, entendeu? É disso que eu tô falando. Música Ele canta muito bem, tá? Por sinal Ó Música E é o gosto musical dele Eu entendo, ó Ele tá cantando piano É bonito Ele tá tentando de novo o coral Eu acho que isso aqui é um coral Que não desceu E o que eu tô falando sobre referência, por exemplo, ó Tu é uma menina, tá? De 13 anos Tu vai fazer 13 anos agora Tu já ouviu falar em Jacob Collier? Sim, porque tu me mostrou Porque eu te mostrei Aquele outro cara que cantou com ele O Daniel 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 Caesar Cesar Esse tu já ouviu ou fui eu que te mostrei? Não, não me escutei Tá Ó aqui, ó Jacob Collier Tá? Eu acho que é Collier ou Collier É... Daniel Caesar É... Isso aqui não era uma coisa pra eu te mostrar Só que era uma coisa pra vocês Jovens Ouvirem isso aqui Porque está inserido no mercado de vocês E ele é um jovem, ó Como é que ele canta, ó Ele é um menino, ó Eu acho que ele tem voz de senhor Tu fala disso, né? Porque é cultural E tu entende que o público dele é só meninada ouvindo, ó Porque lá eles têm outra educação Lá eles escutam outras coisas, ó Isso aqui não te incomoda? Não te incomoda esse estilo no ouvido? Não Mas se fosse pra escolher entre ele e Exo Tu ia escutar o Exo Sim Por quê? Porque é o gênero que eu gosto Se a gente for falar de qualidade musical, tá? É... É, eu vou te usar pra abrir os olhos da galerinha Vamos falar de carro Tu preferiria uma Ferrari, uma Lamborghini Tinindo de novinha Ou uma Kombi que acabou de incendiar ali na esquina Uma pessoa te faz escolher Ó, você quer essa Kombi Que acabou de incendiar na esquina Mas ela já apagou o fogo Cara, tá toda queimada, tá zoada Tá toda estragada Não vai prestar pra mais nada Ou tu quer uma Ferrari, uma Lamborghini Tá, vou do Ferrari Tu vai na Ferrari Tu não gosta de Ferrari Tu prefere uma Kombi? Eu gosto de carrão, gosto de Kombi Gosto de touro Eu não gosto de carro pequeno De Ferrari É... Como é que eu não tenho aquela outra lá Que tem... Que eu te falei que tem um negócio lá No capô dela Qual é que eu tenho? Mercedes? Isso Tu acha feio? Não gosto Não gosto Meu Deus A referência Ah, tu não gosta de carro baixo Tá Não gosto de carro baixo Vamos lá então Tá O cara tem uma Dodge Ram Grandalhona Uma Hand Rover Ou uma Kombi toda queimada Tá, ia falar da Rede Ro Tá Pois, essa música que tu tá escutando é a Hand Rover E o EXO O K-Pop é a Kombi queimada Por quê? Falando de qualidade musical Porque aquilo lá é uma coisa plastificada É que nem salsicha É diferente de tu comer um churrasco assado Uma carne na brasa Não são todos os grupos de K-Pop Que usam playback nos shows Não, não é por isso Eu tô falando da simplicidade musical O K-Pop é uma droga musical Assim como o funk é Assim como a Anitta é Assim como o sertanejo é E o pagode é Ele não tem riqueza musical O pagode ainda se salva pela construção harmônica Mas não existe riqueza musical ali Entende? Não tô te falando que não haja qualidade em quem tá fazendo De repente eles têm qualidade Entende? Mas é plastificado igual No K-Pop se salva Que as letras Quando a gente vai traduzir É melhor do que a Anitta Concorda? Porque lá eles não podem cantar bobagem Tô certo ou tô errado? Não leva pro coração Eu não tô levando Tô escutando o que você vai falar É um momento de lucidez aqui Que a gente tem que entender Pois esse cara Ele tem uma qualidade musical Que todos esses K-Pops juntos Que você pegar Todo o cast sertanejo Vai ter que ralar muito pra ter E eu entendo De repente alguém lá do outro lado vai dizer Mas eu escuto música pra PP Eu escuto música pra me divertir Pois eu me divirto com música boa Entendeu? Então a gente tá falando que música boa é só Jacob B.Cole Não, não é só Jacob B.Cole Pode pegar o Steve Wonder Pode pegar o Tom Jobim A Elis Regina O Milton Nascimento O Emílio Santiago Pode pegar Vamos lá Tem muitas opções Entende? Mas dentro dessas opções O que a galera mais escuta Parece que é justamente O que não tem qualidade Eu tô falando de música De você ouvir música E dizer Cara, isso aqui tem musicalidade Entende? É isso K-pop não tem riqueza Riqueza sonora Esse aqui tem Ele pegou uma música simples Do Daniel E quando entra o Daniel O Daniel vai cantar aqui Ele chama o cara no palco Isso aqui pra ti é ao vivo Ou é playback? Tá, ao vivo Esse é ao vivo Tu entende a diferença Que tu sente a voz do cara no ambiente A galera tá gritando junto O cara do piano tá sentando a mão Tu sente o impacto da música Que quando tu ouve o K-pop Tu não sente? Eu sinto Não sente Não sente Tu sente a mecânica da música É diferente Tu sente a melodia e tal Mas é algo plastificado Tu não sente que tá acontecendo na hora Entende? Porque tá gravado Aqui é diferente Tu olha e tu vê que tá acontecendo Bateu sono, né? Música boa tem esse efeito Também no ouvido das pessoas, hein? Sabia? Música boa pra quem ouve só porcaria Dá sono Dá sono A galera acha chato Ó, chamou Chamou que voz de porcaria Tava falando que não julga E agora acabou de chamar a K-pop de porcaria Eu disse que não julgo? Ao contrário, claro que eu julgo Eu julgo Quando que eu disse que não julgo? Tipo Sensacional Sabe, ó, coisas boas que tu escuta Como é que é aquela música? Ó, eu tenho que também mostrar o que é de bom que tu anda ouvindo Lembra que tu ouviu um negócio que o cara fazia uma levada que eu disse Isso, isso aí é Bossa Nova Como era o nome daquilo? Ah, é... O nome dele é Zico Zico? Zico? O jogador? Não É ali, ó Anisson Isso aqui é muito bom Tu viu o barulho da tecla do piano fazendo? Sabe o que tá acontecendo aqui? O cara, eles tão usando uma estrutura que o jovem do nosso país rejeita Isso aqui é samba, mano Isso aqui é samba, ó É samba Entende que aqui dentro tem influência de samba? Tem influência de samba Por isso que é ridiculice a tua geração não escutar samba Isso aqui tem samba Não tem, mas é que tu... Tem a batida, que foi mal Mas, meu Deus Meu Deus Tu escuta esse piano E tu não vê que isso aqui é influência de samba? Isso aqui o Jorge Benjó já fazia Entende? Que as coisas são extraídas É uma ideia extraída E aí confirma o que eu falo pra galera Que o que determina o estilo da música é o arranjo Entende? É o arranjo Isso aqui é muito bom Mas tu entende que tem influência da nossa música? Era pra tu estar escutando Jorge Benjó, Ana Clara Mas eu não escuto, mas eu não escuto Por que que eu não escuto? Porque eu não gosto, entendeu? Ai, aquele negócio lá da... Que eu tinha te mostrado Que tu falou que era valsa nova Valsa nova? Filha, tu é brasileira Como é que tu me fala valsa nova? É o estilo que o Brasil inventou Ah, fala como é que fala Tu é filha de músico Mas como é que tu fala valsa... Claro que tem É balsa nova? É balsa nova Balsa nova tem ali, ó na balsa No Fairy Boat Fala quem que é aí? Eu falo direito Eu falo... Bossa nova Bossa nova Aquela cantora americana, tá? É bom, entendeu? Como era o nome dela? É... Alguma coisa da Flores Pesquisa o nome da música Como é que o nome... Hã? Como é que o nome... Eu sou letra que eu não sei falar Fala Tipo, recente Só que aí no final vai T, L, I, Y Isso ali, ó Liana Flores Sem ser... Uai, uai Essa é muito boa Isso é balsa nova Pura balsa nova Você brasileira Filha de músico De produtor musical Preparador vocal O cara mais lindo do Brasil Fala Valsa nova, minha filha Você tava se chamando de feio ontem Como é que foi? Meu Deus Não, eu tava dizendo que mesmo que eu seja feio Eu me acho lindo É isso Ó, isso aqui é uma coisa legal E isso aqui é balsa nova A influência é balsa nova Entende, ó Entende? E aí, por que que tu tá Ouvindo uma coisa Naquele... Daquele país Ó Sabe o que tá acontecendo? Eles tão pegando a nossa balsa nova E eles tão pensando assim Cara, o jovem lá no Brasil É um bando de bobo De bobalhão Eles tão rejeitando essa música que é boa Vamos fazer em inglês pra eles ouvirem Aí eles mudam as letras Mandam pra cá E a Cristina adora Entendeu? Por que que tu não pode escutar as coisas daqui? Porque sei lá Eu não gosto Por que tu não gosta? Mas não é todas as músicas Porque é letra em português? Eu tô tentando saber Eu tô tentando procurar a explicação Isso é o estilo daqui do Brasil As músicas, tipo Tem uns pagode que eu não gosto Tem samba que eu não gosto Mas tem uma das músicas assim Tipo Aquela lá que era antigona Quando a luz os olhos meus E a luz os olhos teus Resolvem se encontrar Isso é balsa nova É, isso é boa Mas assim Não são todas as brasil com gosto Não, foi que é óbvio que eu não gosto Você tá vendo? Eu também não gosto É a God Eu gosto por causa de influência Da família da minha mãe Que eu me acostumei E tem uns que eu gosto Canta um pagode aí Quero ver Qual é o pagode que tu gosta? Com aquele Ah, isso aqui todo mundo conhece Mas eu vou cantar aquele Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Tu conhece alguma do... Tem aquela do Turma do Pagode É, é, Kavisa 10 Eu não me separo de você, mulher Nem sei o que eu vou ver Um dia eu vim Tá, mas tu gosta disso? Tá, isso eu gosto Eu gosto E tu sabe por que tu gosta? Hum Por que? É, essas coisas que eu tento entender Por que que... Por que que tu gosta de... De suco? Por que que tu gosta de água? Por que que tu gosta... Porque quando... Não, suco eu gosto Porque quando eu tomei Comecei a gostar Então, filha, a música é a mesma coisa Porque quando tu escutou Tu começou a escutar Pois é Mas assim... E aí tem a tua amiga Que gosta de K-pop Agora porque eu sou brasileira Eu tenho que escutar só música brasileira? Não, não é isso Não é isso que eu to falando Eu to falando que tu tem que escutar de tudo Tá? Mas é inaceitável Que tu esteja escutando bossa Não sabendo que é bossa Tu tá escutando o resto da bossa Aquele cara lá Tá? Era porque a gente foi longe, né? Era pra falar do cara Tudo bem Mas é isso aí A música é isso A música a gente sai falando E a coisa vai rolando Mas tu entende que Tu tá escutando o resto da bossa nova? Tipo, não parecia Mas agora que tu falou É É tipo assim, ó Ah, sobrou uma rapinha aqui da bossa nova Toma O cara tá lá no piano fazendo bossa Só mudou o tempo Que a bossa é isso? Só aumentou a velocidade Aumentou a velocidade E aí tu tá Exportaram pra lá Eles importaram da gente E tão mandando de volta Contaminado É... Volte a escutar Galera da voz Beijo Manda beijo pra galera Tenham conversa Tenham conversas Firmes com seus filhos Sobre música Se a música é uma porcaria Fale que a música é uma porcaria Sem medo de errar, tá? Sem medo de errar Mas se o filho gosta de escutar um K-pop Não julgue o filho por ele gostar de escutar K-pop Analise as letras Fale que é uma música bosta Uma música ruim Que não deveria existir Agradeça pelo seu filho Não, eu não falei isso Eu não falei que não deveria existir Agradeça pelo seu filho Que escuta K-pop E que não escuta funk Isso, isso eu concordo Muito bem Muito bem Mas eu não falei Que não deveria existir Tu vive me Vive reclamando de K-pop De dorama Não K-pop eu gosto Dorama não gosto Dorama é muito drama Nossa Não são todos Meu Deus Ah, tinha que me arrepiar É muita dor É muito sofrimento Música ruim Tem que ser acusada Tem que ser denunciada É ruim Ponto Ponto final Escute mais música brasileira Valsa nova Foi pra arrepiar Nossa Meu Deus Que estilo Valsa nova